Cementeira Akiropita Orione Mensagem de Fé e Esperança 12 de Outubro Solenidade de Nossa Senhora Aparecida Saudação Trinitária Meu Deus, que alegria, que honra Que emoção celebrar nossa Mãezinha A Mãe do Brasil A mesma Mãe de todos os nomes e de todos os povos Outro dia fazíamos um painel E víamos Maria como Mãe de todas as nações Aqui no Brasil, Mãe querida, Mãe bendita Mãe Nossa Senhora Aparecida Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo Amém Que a graça de nosso Deus, Deus bendito Que nos deu Mãe Maria Aparecida Esteja com você Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo Falai, Senhor Proclamação do Evangelho O Senhor esteja convosco Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo Segundo João Glória ao Senhor Naquele tempo Jesus respondeu-lhe Mulher, por que dizes isto a mim? Minha hora ainda não chegou Sua mãe disse aos que estavam servindo Fazei o que ele vos disser Palavra da salvação Glória a vossa, Senhor Para entender a palavra de Deus Imaginem as bodas de Caná Pode imaginar Uma festa maravilhosa E de repente está faltando vinho Uma festa sem vinho naqueles tempos Que desastre Imagina a aflição daqueles três pescadores No rio Paraíba Imagina o sofrimento, a angústia O desespero deles E esse tal deste conde de Assumar Que a gente nem sabe quem é Vai nos maltratar Vai nos destruir Se não nos trouxermos peixes E no entanto Vem Nossa Senhora Primeiro a sua cabeça A imagem da Imaculada Conceição Depois o seu corpo E depois um monte de peixes É assim Nossa Senhora Vem com a devoção Com a fé Depois vem com o coração E com as mãos no seu corpo Hoje nós pedimos Nossa Senhora Que esta nação tão grande E tão bela Seja transformada pela justiça Que Nossa Senhora Que Nossa Senhora nos ajuda A vencer essa corrupção Medonha Desses governantes Escandalosos Perversos Desse sistema Que maltrata os pobres E enriquece os opulentos Nossa Senhora Aparecida Olha por nós Olha por teu povo Cuida de nós Que te amamos Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Oração do Ângelos O anjo do Senhor Anunciou a Maria E ela concebeu o Espírito Santo Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Eis aqui A selva do Senhor Faça-se em mim Segundo a vossa palavra Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém E o verbo De Deus Se fez carne E habitou Entre nós Ave Maria Cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós Entre as mulheres Bendita é o fruto Do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós Pecadores Agora e na hora De nossa morte Amém Rogai por nós Santa Mãe de Deus Para que sejam Dignos das promessas De Cristo Pai nosso Que estás no céu Santificado Seja o vosso nome Venha a nós Ao vosso reino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O pão nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai as nossas Ofensas Assim como nós Perdoamos Todos a quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Da nossa ação Mas do grande Amém Pensamentos espirituais De São Luís Orione Diz São Luís Orione No coração de Maria Poderás acender A chama da caridade De um amor puro Santo E universal Hoje Celebramos O dia de Nossa Senhora Aparecida Rainha Padroeira Do Brasil Que possamos Depositar Toda a nossa Confiança Devoção Em Nossa Senhora De Aparecida Ela é a nossa Mãe Ela é a nossa Advogada Que ela interceda Junto a Deus Por nós E que o Senhor Nos abençoe Ele que é Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Ave Maria E avante Amém 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 Obrigado.